Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, hoje uma relação de amor e ódio no mundo dos videojogos. Vamos falar aqui de games aí que ou você ama ou você odeia, é muito difícil você estar em cima do muro com esses jogos, dele ser meio termo, é, são jogos aí que meio que dividem um público, embora são jogos que são considerados até bons, alguns, em sua maioria muitos acabam não gostando tanto quanto, eles não entendem o porquê esses jogos são tão bons, né? E aí acabam sendo jogos divididos, que você meio que ama ou odeia, é basicamente é isso aqui. Então bem, vamos falar desses jogos aqui, por que não? Estamos divididos aqui, o Brasil é um país dividido, jogos também são em parte. Então antes de começar o vídeo, não se esquece, dê seu like, se inscreve aqui no canal e vambora. Bem, para começar aqui, nossa lista, né, eu vou colocar um jogo bem famoso, que é o Heavy Rain, mas eu não vou considerar apenas o Heavy Rain, e sim a categoria de jogos que tem o estilo de Heavy Rain, porque é meio que a categoria que envolve aqui, que são esses jogos mais história pura do que ação, gameplay, etc. Então tem o Beyond Two Souls, que o Beyond Two Souls eu acho ruim mesmo, eu não gosto desse jogo, o controle é horrível. Mas tem, por exemplo, o Heavy Rain, que é bem amado, o Detroit, esses jogos aí, embora eles tenham uma trama boa, uma história boa, ele acaba dividindo a galera, os jogadores, simplesmente porque ele é um jogo meio que peculiar, é um jogo focado quase 100% apenas em histórias e escolhas, e isso não é o que todo mundo espera quando vai jogar um jogo. Claro, existem jogos com histórias tão boas quanto o Heavy Rain, por exemplo, com escolhas, mas que existe uma gameplay muito mais ação, muito mais, talvez, frenética, com mais coisas por trás, né? E esses estilos de jogos não, eles simplesmente são jogos muito mais explorar, falar, decidir e ver o que vai acontecer com a história, as consequências disso, e isso não agrada muito o público. Então acaba sendo um jogo muito divisor de águas aí, na galera gosta ou não, e é entendível, né? Porque isso define muito um tipo de jogador, e acaba que a galera se divide bastante. Red Dead Redemption 2, eu percebi essa divisão de Red Dead Redemption, simplesmente com comentários de amigos e pessoas, e até outros canais aí, que simplesmente achavam uma coisa negativa, né? Outros achavam uma coisa muito boa, e eu vi que o jogo dividiu muita gente, cara, é engraçado, eu sou apaixonado por Red Dead Redemption 2, então eu tô no lado dos caras que amam esse jogo, mas eu não critico quem não gostou ou quem odiou o jogo. E muita das críticas aí que vai ao redor aí do Red Dead Redemption, né? É simplesmente a lentidão do jogo. O jogo, ele é muito detalhado, mas ao mesmo tempo ele tenta ser muito realista. Isso daí, meus amigos, muita gente fica mais ou menos com o jogo, porque, cara, assim, você anda o personagem pra dar uma meia volta, ele dá uma meia volta completa, igual uma pessoa girando, então é um personagem lentão ali pra andar. Fora ali, por exemplo, você tem um cavalo, aí você deixou seu cavalo lá na PQP, cadê seu cavalo? Você tem que voltar lá, mano. Não é igual um Assassin's Creed que você ia subir e o cavalo teleporta. Então, muitos elementos realistas ali no Red Dead Redemption acabou deixando a galera meio raivosa, meio enjoada. Eu sei que tem determinados momentos do jogo que ele é extremamente lento, não só ainda pra fazer algumas ações, né? Ou pra algumas burocracias, entre aspas, assim, pra deixar o jogo mais realista, mas que tem dados momentos que realmente é um pouco maçante. Você anda a cavalo, conversando por tempos e tempos e tempos e tempos, isso é mais maçante que no GTA. No GTA acaba sendo um pouco mais rápido que você tá de carro e tal. Aqui a cavalo, os bagulhos demoram, mano. E aí tem aquelas longas conversações, tem ali a base, né, que você não pode correr, por exemplo, você só anda, aí, por exemplo, a base é grande, você quer ir lá pro outro lado, você tem que ir andando, você não pode dar uma corridinha. É, o jogo, então, tem vários problemas de ele ser um jogo lentão, né? E aí, muita gente não conseguiu se adaptar ao Red Dead Redemption e simplesmente não gostou do jogo. Então, pra mim, ele é bem divisor de águas. Dynasty Warriors. É, eu tô do lado aqui agora da galera que odeia, sério. Como é ruim esses jogos, Mussou? Pois é, você nunca jogou Dynasty Warriors? Se você for dar uma chance pro jogo alguma vez, ou você vai sentar, jogar uma hora, duas horas, e falar, mano, que saco. Ou simplesmente você vai jogar tudo e falar, mano, que jogo legal. Me desestressou total. É mais ou menos isso que eu posso definir de Dynasty Warriors. Eu não coloco só Dynasty Warriors aqui. O estilo Mussou, que é o estilo que envolve Dynasty Warriors. Esse estilo de jogo é simplesmente um jogo com hordas gigantes de inimigos na tela. Então, teve até jogo do One Piece, assim, e simplesmente é entediante, eu acho muito entediante. É vários e vários e vários inimigos na tela, coisa assim de 3 mil inimigos, às vezes. Muito iguais uns aos outros. E você simplesmente desce o sarrafo em tudo. É, você vai olhar e você vai falar, pô, legal. É, provavelmente talvez esse é o estilo de jogo pra você. Mas pra mim, cara, com o tempo, se torna entediante demais, repetitivo. Toda hora aquelas hordas vão ficar esmagando o botão e comendo um pão, um McDonald's, sei lá. Come pão que não engorda igual McDonald's. E aí fica super entediante o jogo. Simplesmente, qualquer jogo desse estilo, pra mim, cara, eu vejo ali, Mussou. Anunciaram persona, mano. Mussou. Eu já falei, nem vou nem pegar, mano. Eu nem dou chance, assim. Porque eu sei que simplesmente eu não vou gostar. Eu sou da galera que odeia esse gênero aí. Eu já até falei em outros vídeos aqui. Mas eu entendo quem gosta. E eu sei que tem muita gente que gosta. Afinal, se não tivesse, não lançaria infinitos Dynasty Warriors aí. Tem pra caraca, mano. Então, é um estilo de gênero aí muito divisor. E que eu tô do lado aqui que não, realmente, eu não consigo gostar. Chato demais. Five Nights at Freddy's. Mano, esse jogo aí, ele criou uma fanbase que eu posso dizer assim, enorme. E eu confesso que, inicialmente, quando eu vi Five Nights at Freddy's, eu falei, mano, que bosta de jogo é esse, mano? Por que que as pessoas tão fazendo tanto alvoroço num joguinho de câmera simulator? É. Isso daí, mais ou menos, define a galera que odeia Five Nights at Freddy's. Eu joguei e eu, de fato, gostei. Simplesmente, eu gostei mais por causa ali de que ele tem toda uma história de background, vários mistérios por trás. Eu gosto de jogos que tem suposição. Então, Five Nights at Freddy's é um jogo que tem teoria, suposição, muita coisa ali de história bolada por trás. Mas, ainda assim, muita gente acha o jogo super entediante, muito simplão. Então, a galera meio que odeia porque acha ele um jogo muito bobo. Porque, simplesmente, você tá sentado ali, você tem que administrar sua energia e ficar olhando a câmera, uns bichinhos ali, fantasiados, podendo te assustar ou podendo invadir sua cabine ali. É, é mais ou menos isso que é Five Nights at Freddy's. Por isso, ele acaba sendo meio divisor de águas. Porque é, basicamente, um jogão ponto e clique que você só vai clicar, você não vai andar, você não vai fazer nada, você não vai explorar. E que, pra mim, ele tem uma ideia inovadora. Eu até gosto do jogo, mas também, ele tem muita gente que não consegue engolir. Resident Evil 5. Pois é, eu quando joguei, eu demorei, na verdade, a jogar Resident Evil 5. Porque, simplesmente, eu tinha um amigo que falou que o jogo era bem ruim. Ele falou, mano, perde tempo não, Resident Evil 5 é muito ruim. Tá, eu acabei, por causa dessa indicação, né, bobeira minha, eu acabei ficando sem jogar um tempo. Mas, quando eu peguei Resident Evil 5 pra jogar, mano, eu simplesmente gostei bastante do jogo. Eu achava, na época, os gráficos dele bem bonitos. E, eu gostava dos inimigos, dos monstros, até dos personagens. Era um jogo legal, um jogo interessante. Porém, ele acaba sendo o jogo ali mais odiado, talvez, pelos fãs bem mais tradicionais. Resident Evil? Acho que é essa palavra. Talvez, talvez. porque eu sei que Resident Evil 5 foi um jogo que começou a dar o grande salto de um jogo de survival pra um jogo mais ação. E, de fato, sim, eu entendo que não gosta de Resident Evil 5. Foi um jogo que ele ficou muito mais frenético, muito, mas, muito mais ação mesmo, do que o 4, que já tava caminhando pra esse caminho aí, mano. É, cai entre nós. mas o 4 ainda assim era muito melhor que o 5. Mas, que eu nunca particularmente entendi porque tem tanta gente que odeia Resident Evil 5, cara. É um jogo legal. Tá, não é muito core da franquia, talvez, mas que é um jogo bom. Eu defendo ele, hein. Dark Souls 2. Bem, eu confesso que eu já fui um cara que não gostava tanto de Dark Souls 2, mas que eu acabei mudando um pouco minha visão sobre o jogo em muitos aspectos. ainda mais depois que saíram as DLCs do jogo que são uma obra-prima. Mas, de fato, o Dark Souls 2 é um divisor de águas na comunidade de galera que gosta de Dark Souls e até rola muitos memes do jogo, né? Engraçado. Tem gente que ama de paixão o Dark Souls 2 e tem outros que simplesmente falam que é o mais fraco dos três Dark Souls e simplesmente não gostam tanto do game. Bem, eu acho que o Dark Souls 2 ele se divide entre a galera que jogou o Dark Souls 1 e a galera que começou pelo Dark Souls 2 porque a galera que jogou o Dark Souls 1 em sua grande maioria não foi tão fã do Dark Souls 2 e acabou gostando mais do 3 porque o 3 é quase um Dark Souls melhorado. A galera que começou pelo Dark Souls 2 simplesmente ama o jogo porque foi o primeiro contato ali com a franquia que eles tiveram. Mas, de fato, o que? O Dark Souls 2 talvez ele tenha gerado um pouco esse hate aí porque ele teve umas mudanças ali um pouco mais severas. Simplesmente ali no combate teve mudanças na movimentação, na forma de você encher a vida, por exemplo, que o pessoal reclamava que era muito mais lento e outros pequenos aspectos de mudança que teve. Mas o que é muito criticado nele é o seu level design e alguns chefes que antes da DLC, mano, a grande maioria pra mim era bem broxante. Sim, de fato, os chefes de Dark Souls 2 eram fracos. E Dark Souls é mais ou menos movido por chefes, né? Chefes são o que marcam praticamente o jogo. E aí, acaba que tem essa grande divisão de Dark Souls 2 entre os fãs. Muitos aí não gostam ou simplesmente gostam apenas das DLCs que de fato são muito boas e tem aqueles que são simplesmente apaixonados, cegos e amam Oh My God Dark Souls 2. Pois é. E por isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra comprar mais conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis e fui!